Olha, aqui nos camarins do Joar Forró, olha só quem a gente encontra. João Carlos, mas que todo mundo conhece pela bicha muda. Bem? Sim, você está muito bonita, viu? Você está muito bem vestida. Está gostando do Joar Forró? Sim, você está muito bonita, viu? Você está muito bem vestida. Está gostando do Joar Forró? Você vem toda noite? Qual o arte é que você mais gosta do Joar Forró? Eu beijo, 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 eu beijo.